É beijo na empada no malandro, meu irmão. Eu consegui dropar a grana aqui. Porra, Grima, o que a gente faz contigo? Não pode, hein. Ah, deixa aí, ué. Aí o Grima dropou dinheiro. Pô, a gente tinha que deixar o maluco te matar, amarelo. Só que o maluco, porra. O cara tá aqui, galera. Ainda subiu de nível, mané. De arma aqui. O cara tá aqui, hein. Aí, foi com vocês, foi com vocês, foi com vocês. Tá chegando aí. Quatro. Hum. Caralho, caralho. Ridículo. Caralho. Morri pro cara de trás que tava percebendo. Não peguei o balão dele. Parece que tem outro. É todo seu. Caralho. Como é que o cara se escondeu, mano. Brotou outro aí em vocês e me deu um balão. Aqui é o Gulag. Foda. Minha fada. Puxa, eu vou fazer. Vocês vão levar um pau no Gulag, hein. Prepara. Dá pra subir. Dropa o dinheiro aqui, Neval. Se o Raspberry morreu, já compra. Vocês vão levar um pau no Gulag. Tem dinheiro aqui no meu pé também, Paulo. Não sei se você já pegou. Já peguei, já peguei. Calma. Não. Puta. Que isso, hein. Esbolástico. Que isso? Uuuu. O Gulag é meu, porra. Tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Tá aqui. Prontosição. Eu posso olhar onde eu morri? Pode. Eu acho que o cara tava aqui, mano. Será que ele foi ali pra Mesquita? E o Grima, tá preso ainda? Ah, o Grima vai morrendo, guys. Beleza. Tem dinheiro aí, tem que comprar até, hein, pô. Tem, tem. Ainda pra cair no loadout, boa. Se a gente não morrer, né, mano? Pô, tinha um carro aqui, mano. Cadê esse cara? Ah, mano. O carro explodiu. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos de pé agora. Aê, tem um colete aqui, ó. Tem arma aqui, hein. Tem aquele coletão aqui. Eu peguei minhas coisas. Peguei minhas coisas. Peguei minhas coisas todas. Ah, o Grima já... O Grima já vai mimi. O Grima já vai ter uma próxima loja aí, Grima. Você vai morrer agora? Não consigo nem matar, cara. O que eu tô aí não vai morrer. Mil. Oh, pão céu. Caixa de blindagem. Ih, esse aqui é o fuzil. Tem uma na direita e tem uma onde botaram o embaralho. Galera, vamo aqui, ó. Vamo aqui, ó. Que eu já pôr pro Grima ali. Ó, atira aí, hein. Fechando tiro. Vamo pra direita aqui, galera. Vamo subir comigo aqui. Quem quiser é o sniper. Vamo ver aí, mano. Como é essa? Tô com o sniper. Caralho. Ah, o Grima. Grima, Grima. Que susto. Grima em breve não estará mais entre nós. E aí ele decidiu pegar o eutanasia. Alguém comigo? Ninguém, né? Fodiu. Ai. Corre muito. Tá foda. Ih, sem máscara, mano. Ninguém é maluco, né? De ficar atrasado como a gente no gás, né? Ninguém faria isso aí, né? Claro que não. Consegui comprar o Grima, será? Caralho. Caralho, campo abertaço. Porra. O interessante é que eu joguei um sniper fora. É a única coisa que eu acho que... Pega essa caçada. Caçada em progresso. Cê conseguiu pegar? Pegou, pegou. Quem? É bom que a gente tá perto aqui da... Da safe. Cadê a caçada, meu Deus? Cadê a caçada longe? Aí tem um rapel. Quebrou no rapel. Quebrou no rapel. Coisa aqui. Não vai nem falar mais. Pô, a relógia não funciona, mas... Ah, a relógia... A relógia não funciona, mas... Ah, a relógia não funciona. Não, a relógia não funciona. Não, a relógia não funciona. Tá dando tiro. Putz. Ah, tô chutando uma outra aqui. Ah, já era. Morri. Porra. Morri no gás? Morri no gás. Putz, tá aqui, pai. Morri por dinheiro de novo, né? Com dinheiro todo. Putz, tá aqui. Tinha seringa, papo. Eu tinha. Usei a seringa. Quando fui usar, eu... Lica de frente. Pra caixa. Caralho. Boa ante inimigo. Fudeu. Aperta o botão do mapa. E aperta pra direita. A setinha. Cruzeta aí pra direita. Não, é o penúltimo controle aqui. Na... No menu superior já dá pra ver. Peguei dois. No menu superior aqui, ó. No canto superior direito. É... É a caveirinha. É o penúltimo. É o penúltimo. Verdade. Cableirinha, né? 57,2... Verdade. 20 times. Opa, você acha que... Eita. Cê viu? Filha da puta, sobe, caralho. Filha da puta... Não consigo ver. Não, caralho. Porra, tô tentando. Aí, tô vendo? No, 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 no dome. Vai lá em cima, tô vendo? No dome, no dome. Vamos girar. Ai, caralho. No dome, tô girando pela direita. Girando muito, girando muito. Girando muito pela direita. Não dá pra subir pelo dome olhando a gente. Passa a colheita, passa a colheita, passa a colheita. Vocês têm dinheiro pra trazer um já, se vocês juntarem. Ah, mas eu vou morrer. Lógico, né? O novo tá me moscando. Vem, vem. Não, corre pra direita aí, isso. Corre certo. Não, tu continua por baixo, né, bom? É negativa. Negativa, né, bom? É, errou. Caralho? É, um pouco. É, negativa. Nossa, colheita. Tá negativa. Tem visão pro Roberto aí, né? Ó, torre, torre, tá aí, tal. Ah, não, Roberto. Caralho. A gente girando é muito bom também, mano. A gente vai ter noção de apostar as coisas. Ó, o gigante, o mapa, porra. Ó, o túnel. Boa, boa. A gente vai girar pelo túnel. Vai pelo túnel? Túnel, túnel. O gajo vai pegar o túnel, tá? Vai nada. A gente consegue. Vai. Chega lá, o túnel sem saída. Ó, o reizinho aí na esquerda, ó, a gente passando lá na frente. Eu não vi não, Grêmio. Ele se ia ser ali na pista. Eu não sei se era a ponta do gás ou se era o game player. Pega o Sintex ali, pô. Caralho, mano. Sintex. Aí, eu vou continuar girando. Vou continuar girando, galera. Tá linda essa posição. É isso aqui, ó. Vai ser no meio do aberto, galera. Vai ser no meio do aberto. Uma pena eu não estar com o sniper, que é abandonado. Mas eu peguei uma mira. Só vem, né, vão? A gente tem que correr muito. Gira com ele ao fundo, né, vão? Vem muito, né, vão? Hum? Direita aqui. Junta comigo. Onde é que era a loja? Nem tem mais. Não, esquece. Eu tô muito longe. Ei, tem cara aqui perto. Eu tô ouvindo eles. Loja longe, eu marquei. Eu tô ouvindo eles falando no... Oi, oi, oi. Tu vai morrer, ó. Eu acho que eles... Tem gente aí, né? Eles estão aqui, eles estão aqui. Tem. Tô escutando o rapaz falar. Tá onde, mano? Dá uma dica, tá quente e tá frio. Tá quente ou tá frio? Tá onde, gente, tá frio? E aí, é isso. Tá pulando, vem uma piranha aí. Tô te vendo pular, viadinho. Bang. Atrás da caixa d'água. Caixa d'água. Ai, porra. Apareceu ali? No finalzinho. Ah, esse game, mano. Meu avão, vira pra esquerda que nego vai subir, mano. Aí, ó. Que nego vai descer, quer dizer. Não esquece que você tem uma sentença. Só tem 18. Vai cair mais 3 agora. Cara, teu rei zola pegou pra isso. Ah, pode que ver. O rei zola volta, né? Que cedo. Ali vem. Aproximação pela 10. Caiu todo mundo agora. Já acabou o reizinho. Tá ligeiro, hein? Ó, tem cara na frente aqui, tem cara aqui dentro. Caralho. E as duas? 21 agora, mais 3. Joga ele, joga ele com ele, joga ele com ele, ô nevão. Ó, lá, 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 lá. Direito aí, ó. Tá aqui comigo, aqui, ó. Onde, onde? Tá aqui dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Tá aqui. Ua. Mano, as costas. Sai aqui dentro. Tô meio que aguentado. Tô moleque. Tô moleque. Tô moleque. Tô sem colher, cê daí. Me salva aí, me salva aí. Ah, aqui. Ah, ali. Ah, que Deus. Aqui, aqui, aqui. Tá no telhado, tá em cima da barraca. Ah, você. Peraí, peraí. Então... É que ainda não saiu a primeira vitória. Pô, difícil, né? Foi foda, mano. Muita gente viva ainda lá no safe final, cara. Quanta gente. Quinta posição. Os caras tão de snipe. Eu podia... Tava trocando de close, então. Tava bom o meu armamento. Vou te falar na moral. Eu fui carnalho. Eu morri pro gás. Eu comprava vocês. A gente chegava nessa safe aí com uma situação melhor. O problema, Nevão, é que tu falou do cara da caixa d'água, mas tu não conseguiu marcar pra mim. Aí eu fiquei embaixo. E eu fiquei meio cego. Aí eram três contra dois ali. Eu acho, né? É, eu acho. Saiu um vivo, o cara que me matou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.